Galera, galera, vem cá, vem cá, só fui eu, só fui eu que achou esse capítulo do c... E aí, irmão, que capítulo foi esse de Black Clover? Ouso dizer que foi um dos melhores, nem a ousadia, meu irmão, tá claro aí que foi... Ó, esse capítulo foi muito bom, galera, superou até o de One Piece dessa semana, superou, superou. Tem tudo pra ser o melhor capítulo de mangás analisados aqui no All Blue essa semana, a gente tem que esperar ainda o Boku no Hero Academia. Mas já comparando com o Haikyuu que chega hoje ainda, hein, Haikyuu começa a ser analisado aqui. Mas comparando esse capítulo de Black Clover com o capítulo de Haikyuu, com o capítulo de The Promised Neverland, com o capítulo de One Piece que é o carro-chefe do canal, esse capítulo de Black Clover foi muito bom. Galera, só lembrando novamente pra vocês que Haikyuu chega hoje, hein, aqui no All Blue. Tá todo mundo ligado? Começando pelo capítulo 272, mas vamos nos ater ao Black Clover, certo? Camisa oficial do All Blue aí na descrição, ali queira a sua, ele é meu quadrinho lá basura, tá todo mundo amando o capítulo 15. E fã do Black Clover, deixa aí o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. Galera, o negócio já começa lindo nesse capítulo, você já se empolga quando vê que Black Clover foi capa da Jump, teve página colorida comemorando o anime que estreia no dia 3 de outubro e a próxima quarta-feira, galera. Olha que coisa linda, vai vir aí o episódio de Boruto e de Black Clover na quarta-feira. Coisa linda demais, né, e vai ter review de Black Clover, do anime de Black Clover aqui no All Blue. E a galera já começou essa obra aí do lado de novo. Mas enfim, não perde o review do anime de Black Clover aqui, beleza? Quarta-feira aqui no All Blue vai ter um anime de Black Clover analisado. E vamos lá. Galera, quem esperava que o Langris fosse o motivo da interrupção desse torneio? Ninguém, velho, ninguém esperava isso, eu mesmo tava... Eu fiquei perdidaço assim, eu fiquei... O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo nessa vida? Me deu um revestresse assim, pra vocês terem uma ideia, né? Vocês sempre veem o All Blue desse ângulo, ó, imagina ver desse. E aí o negócio muda de figura, né? É, foi assim que eu me senti, meu irmão. Nunca mais tenho visto essa parte, né? Esse é o primeiro ângulo do All Blue, por falar nisso, né? Acho que foi o primeiro ângulo que eu usei aqui pra gravar. Mas enfim, vamos reposicionar aqui a câmera, que eu tô muito emocionado com esse capítulo. E... Mas ninguém pensava que seria o Langris, né? Foi por um outro lado, por um outro ângulo que o autor quis ir aí, né? Foi um ponto de virada muito incrível na história. Mas mesmo assim, eu acho que esse torneio vai continuar, né? Vai ter essa pausa aí. O Langris vai lutar contra o Asta. Só os dois. O Asta tá na fúria. E... Mas o torneio deve continuar assim, né? Com a equipe do Langris continuando, né? Já que eles ganharam. Mas vamos analisar tudo do começo, né? O terror começa, né? Com o final testemunhando que a magia do Langris não é só poderosa. Há algo de obscuro nela. O que é que há nessa magia? Há uma coisa muito obscura nessa magia que lembra... Pelo menos pela vibe que todo mundo ficou impressionado. Oh meu Deus, o que é que tem nessa magia? Me lembrou muito a... A aura dos integrantes da Byakuya no Magam, né? Que é o grande grupo de antagonistas aí de Black Clover. Que é aquele comandado pelo Liszt, certo? E, véi, o Langris, ele tem um rancor porque o Finral, ele fugiu. Ó as aspas aqui, ó. Fugiu de casa. Meu amigo, ele encontrou uma família na Touro Negro. Uma família que ele não tinha, né? Que os pais ficavam... Ai, o Langris! O Langris é lindo, deixa o Finral pra lá. Pelo amor de Deus, né? Aí foi lá o Finral e encontrou uma família na Touro Negro. Uma galera que gosta dele. E a gente viu o quanto gosta dele nesse capítulo. E aí rola uma trocação de magia bem parecida com Asta vs Magna. Alguns capítulos atrás, né? Está lá o Langris mandando aquela bolinha dele. Lá vai o Finral também mandando bolinha também e anulando tudo. Galera, só que aqui os disparos foram muito mais frenéticos, né? Ali no Asta era coisa de bate e volta, né? Foi tipo um baseball. E aqui foi magia se anulando. Mas o resultado disso, qual foi? Olha a minha posição de reza. Que eu estou apreensivo com o negócio. Foi desesperador, galera, o resultado. O cristal foi quebrado. E isso foi o de menos, né? Porque o Finral ficou furado que nem uma peneira. Finral não, galera. Faltando parte do braço dele. Com dois oco no peito, ó. A gente reclamando do The Ace, de One Piece, que só foi um aqui em Black Clover. Foi dois em Black Clover, galera. Pelo amor de Deus. E teve muito dano o menino. Eu fiquei agoniado. Parte da orelha dele também foi arrancada. Parte da cabeça. O menino perdeu uma sincifálica. Vai acontecer alguma coisa? Ele vai ficar que nem o cara do Paralama de sucesso. Não acredito, não. Não vai, não. Porque chegou o cara ali pra curar ele. Mas no que se refere à prova, por pouco, o time do final não ganha, né? O Léo conseguiu superar a frágil Tormenta, como tínhamos previsto na análise passada. Mas foi segundo... Depois. Que nem o Ramon fala, né? Poxa, a gente chegou aqui depois. Foi um cabelinho de sapo. Que faltou pra gente ganhar. Pois é, sapo não tem cabelo, meu filho. Então, foi um absurdo isso. E aí, ele quebra o cristal, mas o Langris venceu. Porque quebrou antes. Absurdo. E, mas não importa esse negócio de cristal. Porque você nem fica ligando muito pra esse torneio, pra essa disputa aí. Tendo em vista o que aconteceu com o Finral, né? E... Olha aí, galera. Tem mais um flashbackzinho ali do Langris e do Finral. E acertamos novamente, né? A gente vê que o irmão mais novo, né? O Langris, ele se importou muito com a opinião da Fionis. No capítulo passado. O Finral, ele é um gatinho. Ele é muito gentil. E isso? Subiu, né? A cabeça do Langris que ficou. Eu tenho que superar o meu irmão em tudo. E aí... O que é que fez ele fazer? Ele começou a odiar o irmão por causa disso e tal. E... É como se o Langris, ele sempre tivesse medo do Finral tomar o post... Olha as aspinhas de novo. O posto dele, né? E ficou com essa nóia de superar o irmão em tudo. E a tensão ainda fica maior quando o flashback acaba e o Langris vai dar o último golpe pra matar o irmão. Desapareça! É... O cara tá revoltado. Só que aqui é touro negro, imbecil. É touro negro. Galera, que cena. Que cena, né? O Asta, o Lack e o Magna na fúria. Tu vai fazer o que com ele mesmo? Olha o olhar. Olha o olhar, olha o olhar. Vê se não é o olhar de delinquente da galera da touro negro. Hein, meu irmão? Tu vai fazer o que com ele mesmo? Com o R no meio fica melhor. Com o mesmo? Hein? É... A galera ardendo em ódio, assim, eu achei massa, né? Até a Charmy, ela se prepara pro ataque, a gente só vê ela... Ai, o Yuno, eu vou cozinhar, eu vou comer. E ela lá, manda a ovelhona do lado dela lá. A Noel também já chega pertinho do Finral, né? O Finral? Todo mundo preocupado com o Finral. Por isso que eu disse, o cara conquistou uma família da touro negra. E ainda bem que o Owen, né, chegou ali e começou um processo de cura. Vamos ver o que podemos fazer aqui. Ô galera, será que vai ter sequela? Que nem o cara do Paralama é do sucesso. Esqueci o nome dele, que pecado, o cara é um cantor da porra. Mas enfim, será que vai ter... Ele vai ficar com alguma coisa sem orelha? Ô rapaz, eu tô com agonia danada. É a Bert Vianna, me lembrei do cara do Paralama. Enfim, e meu coração na boca, assim, né? Porque o Langris... O Fin... Langris... O Finral nesse capítulo tá... Desmaiado. É só que ele fica. E galera, aquele discurso do Asta, né? Justamente lembrando da gentileza do Finral. Falando que Langris nunca será um verdadeiro cavaleiro mágico. Me lembrou muito quando o Rufi fala pro Kuro de One Piece, né? Que ele nunca chegará aos pés do Sop. Isso é muito massa, né? E só pro imbecil do Langris, né? Depois desse discurso do Asta, pedir permissão pra enfrentar a Toro Negro. Só vem Langris. E ele vai, na mesma hora. Ele nem ganha a permissão, né? Porque o Mago Imperador poderia ter dito. Permissão concedida. E ele até deu a permissão no final. Mas ele nem deu a permissão. O cara já foi atacar o Asta, que anula a magia. Tu vem pra cima do Asta? É imbecil. O cara manda magia pro Asta. Manda outra. Manda outra. O Asta é assim, meu irmão. Ele anula tudo. Eu gosto desse menino. E ele ainda bota o pau na mesa e diz Senta em rodopia. Não sacanagem. Aí já seria hentai. E, véi, eu tô muito louco aqui. Porque esse Langris me irrita muito, galera. E o capítulo acaba na promessa de Asta vs Langris. Olha ele. Que final. E espanca esse filho da... Eu não aguento mais esse personagem, não, véi. Eu não vou parar de xingar esse filho do c**o. Agora. Agora. Algumas pessoas sentiram que há algo de errado com o Langris. Será a influência de alguém da Biaco e Anomagam, galera? Que tá ali por perto. Né? Ou o Langris é esse c**o que merece ter uma lança enfiada no c**o? Eu acho que deve ser isso, né? Mas, enfim. É isso aí, meus queridos. Eu fiquei muito embasbacado com esse capítulo. Convida todos e lá no Twitter. Porque no Twitter tem o quê? Já esqueci. Não tô achando aqui o meu Twitter. Achei. É uma enquete. A enquete é a seguinte. Cadê a enquete, meu Deus do céu? O que você mais curtiu em Black Clover 127? Está ganhando aqui com 62% dos votos. A opção Black Bull parando Langris. Vão lá. Vejam as demais opções. Voltem nessa enquete. Me sigam no Twitter. E é isso, meus queridos. Neste vídeo aqui, você fica sabendo como ajudar o Oblu evoluir e quebrar entrar para o QG. E saiba da tríade que o YouTube lhe pede pra te mandar os vídeos, pra te sinalizar. Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho. Beleza? Até a próxima. E até a próxima.